Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim. Deixa em Instagram, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra um vídeo muito, 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 muito doce. Hoje, neste canal maravilhoso, eu vou provar junto com vocês todos os sabores de cookies que eu já vi e que existem na cidade de São Paulo. Só pra vocês terem ideia do que nos espera nesse vídeo, olhem a minha mesa de gravação. Gente, tudo isso são sabores diferentes de cookies. Então bora começar, porque tem muito cookie pra provar. Antes de tudo, não esquece de deixar seu like, comentem quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Eu vou provar várias coisas diferentes, eu quero saber o que vocês querem que eu prove. Já provei coxinhas de sabores muito diferentes, agora eu vou provar cookies de sabores diferentes. E qual alimento que você aí de casa quer que eu prove com você. Ah, não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Então vamos ao que interessa, bora começar a provar essas delícias. Gente, tem muito sabor diferente. Tem cookie de banoffee, tem cookie de kinder, tem de ovomaltine. Nossa, tem muito cookie. Eu até deixei nas caixinhas com as embalagens pra eu saber os sabores, porque realmente são muitos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dezoito sabores de cookies diferentes. Ou seja, bora começar, porque esse vídeo vai ser longo. Eu já peguei até uma água aqui, né, porque vai ser doce. Bem doce. Então eu vou começar por pistache. Gente, eu nunca vi um cookie de pistache. Começamos bem, já por um muito diferente. Vou mostrar pra vocês. Hum, hum. Olha esse cookie, minha gente. Ele é de pistache bem verdinho, né, que o pistache ele é verde. E olha o tamanho dele. Alto, hein? Tem muito recheio. Então lá vamos... Nossa. Hum, hum. Nossa, muito bom. Tem uns pedacinhos de pistache dentro. Ele parece um chocolate branco com pistache, sabe? Nossa. Achei maravilhoso. Hum, muito bom. Muito, 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 muito bom. O próximo cookie é de Oreo. Como vocês podem ver, ele vem com um Oreo gigantesco em cima. E olhem isso. Nossa. Que cookie lindo. Nossa senhora. Hum, tô salivando. Hum, maravilhoso. Olha esse cookie, gente. Nossa, tem muito sabor de Oreo. Muito mesmo. Olha a cremosidade. Hum, é leite condensado, né? Você sabe que esse negócio tá doce, porque é puro leite condensado. Este próximo é de 70% cacau com flor de sal. Tá vendo que ele parece que tem até um sal grosso em cima? Vamos ver. Hum. Olha, também é bonito, hein? Gente do céu. Bem diferente. Esse ele é um pouco mais seco, né? Por causa do chocolate 70% cacau. E ele é mais saudável também. Saudável, né, gente? Daquele jeito. Hum? Eu tô chocada com esse sabor. Gente, parece um sal grosso em cima. Aí você sente o doce e depois vem o azedinho do sal. Tô até confusa, mas muito gostoso, muito saboroso. Hum, amei. Eu não sei explicar pra vocês, mas é como pegar uma barra de chocolate e colocar sal grosso em cima. Aí você sente o sabor doce e depois você sente o azedinho assim, tipo do nada. Aí o doce de novo dá uma confusãozinha mental. Mas é muito bom. Quarto cookie. Vamos lá. Esse é de... Aguenta aí. Observem comigo. Porque esse cookie simplesmente é de Kinder. Vamos ver. Hum. Ai, meu Deus. Gente, que delícia. Eu sou apaixonada nesse branquinho, sabe? Do Kinder. Não. Eu amo demais. Agora vamos provar. Pera não. Nossa. Tem muito recheio. Gente, é o branquinho do Kinder mesmo. Não, eu tô chocada. Meu Deus, coisa boa. É o meu preferido até agora, com certeza. Hum. Gente, sério. Que delícia. Vocês não têm noção. Ele parece ser meio seco, porém, ele é muito cremoso. Eu acho que quando entra em contato com a saliva, eu também tô salivando aqui, porque é muita coisa boa. Junta? Nossa, eu tô chocada. É meu sabor preferido. Sem dúvida, até agora, é esse de Kinder. Esta belezura é de brigadeiro. Vamos abrir juntos. Nossa senhora. Olha o brigadeiro. Que jeito isso aí. Meu Deus. Que delícia. Vamos lá, né? Olha o tanto de brigadeiro que tem. Hum. Muito bom. Gente, aqui tem um detalhe, né? Eu sou muito formiga. Eu já amo cookies. E aí, um cookie recheado nesse tanto, com brigadeiro escorrendo. Como não amar? Não é disso. Não tem como. Não tem como. Este próximo é de brownie. Pra quem ama brownie, ele é simplesmente uma mistura de cookies com brownie. Olha que delícia. Ele é um brownie, na realidade, né? Ele é bem um brownie, só que no formato de um cookies. Achei interessante. Então, vamos lá. Hum. Muito cremoso. Nossa, gente. Muito cremoso. É outro que derrete na boca. Eu não sei se assim, eu estou salivando tanto, vendo esses negócios, que aí ele entra na minha boca e a minha boca... Salivas e salivas. Ou se realmente ele derrete na boca mesmo. Mas na minha, está derretendo muito. Hum. Hum. Próximo, nosso querido e amado, Red Velvet. Olha o tanto de recheio que tem nesse cu. Ai, que linda essa cena. Eu sou apaixonada por cena, assim, de coisa derretida. É, né? Red Velvet, ele é um leite condensado dentro. Gente, não estou conseguindo falar. O tanto que eu estou salivando, mano. Eu estou aqui, tipo, gente, eu queria dizer pra vocês que esse sabor... Eu estou salivando muito, porque uma coisa é ver, né? Outra coisa é tocar e sentir o cheirinho que estão esses cookies. Então, realmente, está complicado aqui pra conversar com vocês enquanto eu estou comendo. Hum. Muito bom. Ele tem uns pedacinhos na massa de chocolate branco, parece. Olha. Nossa, gente. Sério. Que delícia. Ah, e aqui temos um cookie que não poderia faltar, que é o cookie tradicional. O cookie tradicional, ele é bem mais fininho. Vocês percebem que ele tem bem menos recheio, que os outros são super grandões? Esse tradicional, ele é fininho, com chocolate no meio. Ó, ele tem um chocolatinho no meio, bem mais fininho, bem mais tranquilinho. Vamos provar também, né? Porque eu estou aqui pra isso. Hum. O cookie tradicional, na realidade... Gente, se eu estiver cheio de chocolate nos dentes, me perdoem, porque assim, não está dando. Mas, o cookie tradicional, ele é mais crocante. Porque como ele não tem tanto de recheio no meio, ele acaba ficando muito mais crocante. Eu gosto muito dessa crocância. É um dos meus preferidos, na realidade, assim. Se eu não estou com muita vontade de comer doce, eu prefiro o tradicional. E o último deste lado, ele também é quase um tradicional, ó. Você vê pelo tamanho. Ele chama triplo chocolate. Então, ele tem três chocolates. Eu acho que é o amargo, chocolate preto e chocolate branco. E ele é bem mais fininho e mais crocante também. E aqui vamos nós, né? Bora provar. Hum. Esses, assim, mais fininhos, eles têm muito mais o sabor da massa. Do cookie mesmo, sabe? Você não sente tanto o sabor. Por exemplo, o de pistache, você nem sente a massa. Porque tem tanto recheio, ele se sobressai tanto ao sabor. Que aí, você não sente tanto o sabor do cookie mesmo. Esses aqui, você percebe bem o sabor do cookie. E aí, tem uns chocolatinhos pra dar uma endocicada. Agora, observem este cookie. Gente, é um cookie de ovo maltine. Ele tem um creme de ovo maltine em cima. Mais ovo maltine. E vamos ver o meio dele. Meu Deus. Ai, meu tapete. Nossa. Nossa, eu amo tudo que é de ovo maltine. Mas esse cookie tá com uma cara incrível. Ele veio até num potinho, porque ele vem com a calda de ovo maltine em cima. Então, já tem um diferencial. Hum. Nossa Senhora. Não falem de boca feia. Não. Eu tô ficando idiota. Eu acho de tanto açúcar. Não falem de boca cheia, porque é feio. Mas é que tem umas expressões que eu não consigo segurar. Hum. Muito bom. Aí, aqui, temos um cookie que ele veio até num potinho, porque ele é muito cremoso, que é um cookie de lindite. Que é aquele chocolate suíço maravilhoso. Pois então. Eu vou pegar com a colher. Nossa. Nossa Senhora. Sem condição. Olhem isso. Só pra vocês terem ideia. Tem um lindite aí dentro. E aí, você aquece no micro e simplesmente esse chocolate derrete. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ó, eu fui lá aquecer pra vocês verem. Olha isso. Fica com o chocolate todo derretido. E os cookies. Nossa Senhora. Hum. Hum. E morreu. Agora esse tomou o lugar do Kinder. Meu Deus. Que incrível. Temos também aqui uma tortinha de cookie de Kinder. Eu aqueci ela também. Ai, as minhas reações são muito boas. Olhem isso. Assim, nem sei, tá? Nem sei, não sei o que comentar. Não sei o que comentar. Só sei que vou provar. Hum. Que delícia. Nossa, é pura Nutella. Pura Nutella. Hum. Surreal. Esses últimos dois bateram recorde de qualquer cookie que eu já comi na minha vida. Muito, muito, muito bom. E agora temos as caixinhas. Que são os cookies maiores. Aqui temos um cookie de banoffee. Eu nunca tinha visto na minha vida. Eu amo banoffee. A tortinha mesmo. E fiquei muito curiosa, porque é um cookie de banana. Então, ó. Ele tem uma bananinha em cima. Deve ter um doce de leite, eu acredito. Vamos ver. Nossa. Ele mesmo. O doce de leite. Deve ter uma essência de banana, porque tem um cheirinho tão maravilhoso de banana. Nossa, que delícia. Vamos lá, né? Hum. Nossa, parece banoffee. Banoffee. Juro que se vendassem o meu olho e me colocassem na boca, eu ia falar que era banoffee. Jamais ia dizer que era um cookie de banoffee, claro, né? Mas o gosto perfeito de banoffee. Muito bom também. Um desafio pra vocês. Comentarem aqui embaixo quantas vezes eu falei muito bom. Porque eu acho que todos os cookies que eu provei, eu falei muito bom. Nossa. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Mas é que eles estão muito bons. Eu vou fazer o quê? Me surpreendeu muito. O próximo. Gente, eu tô com tanto açúcar no sangue, que eu acho que eu tô até meio doida. Olha o tanto de Nutella que tem este negócio. Vamos lá, né? Esse chama explosão de Nutella. A gente pôde perceber, né? Que tinha Nutella por tudo. E agora vamos para o momento... Ai. Ai, ele é branco por dentro. Eu pensei que fosse Nutella. Meu Deus. Ele é tipo um creme de Kinder, será? Nossa. Porque aí é golpe baixo, né? Vamos lá. Hum. Ele é um leite condensado mais durinho. E em cima tem toda essa Nutella. Também é uma combinação incrível. Chocada. Os caras são muito criativos, né? De criar uns negócios assim de... Ai, vamos botar a leite condensado e daí a gente bota uma leite... Ah, vamos criar um... Qual é a sua parte, Matheus? Não tô conseguindo mais nem falar de tanto doce. O próximo. Gente, eu não tô bem, tá? Eu falei que era explosão de Nutella. Explosão de Nutella é esse. Esse que eu acabei de provar é Ninho com Nutella. Agora tudo faz sentido. O creme de leite condensado mais durinho que eu falei pra vocês era Ninho. Parabéns. Agora sim, a explosão de Nutella. Lá vem ela na passarela, a explosão de Nutella. Nossa. Que delícia. Com certeza. Tanto açúcar no cérebro deve dar um tilt, porque eu tô meio... Hum. Hum. Golpe baixíssimo. Muito baixo esse golpe. Botar Nutella, uma explosão de Nutella. Com muita Nutella, um creme de Nutella no meio. Golpe baixíssimo, simplesmente incrível. O próximo é de marshmallow. Isso eu realmente nunca tinha visto. Marshmallow chamuscado, que chama. Olha isso. Ele tem um marshmallow... Nossa senhora. Gente, que interessante. Eu achei sensacional. O próprio marshmallow derretido em cima do cookie. E aqui tem um chocolate dentro. Hum. Sabe quando você pega o marshmallow e coloca na fogueira? Vocês já fizeram isso? É exatamente esse o sabor que tem. O marshmallow queimadinho. Até o cheirinho é igual. Muito legal. Gostei muito. Achei muito criativo, gente. Muito criativo. Este próximo é um sanduíche de cookies e brigadeiro. Olha esse sanduíche. Gente do céu. Servem essa cena especialmente pra você aí de casa. Olha essa cena. Tão lindo de ver que não dá nem vontade de comer. Dá vontade de botar do lado da cama, assim. Oh, beijo. Hum. Muito bom demais. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Aumenta 3 aí na contagem dos muito bons do vídeo. E o nosso último, meus amigos, meus amores. Chegou. O último. Um sanduíche de red velvet. Com ninho e Nutella. Olhem essa cena. Que perfeição. Que perfeição. Não sei nem se eu vou conseguir quebrar. Porque vai escorrer pros lados. Olha. Ai, meu Deus. Nossa senhora. Que coisa linda. Olha eu aqui. Salivando. Nossa, que incrível. Incrível mesmo. Ficou minha unha, né? Que ela já era de donut. Agora ela tem Nutella escorrendo na unha inteira. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag cookies. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau. Eu preciso tomar água. Meu Deus, quanto doce. Tchau, cara.